Olá, Nanuano! Bem-vindos à nossa aula de revisão da correção dos exercícios referentes às orações subordinadas substantivas que foram feitas no plural. Nós vamos refazer esses exercícios juntos hoje, a fim de sanar possíveis dúvidas. Ok? Então, vamos lá! Questão número 1. Todos os enunciados abaixo correspondem às orações subordinadas substantivas, exceto a... Espero sinceramente isto, que vocês não faltem mais. Esta é uma oração subordinada substantiva, inclusive é a subjetiva. B. Desejo que ela volte. Também é uma oração subordinada substantiva. C. Gostaria de que todos me apoiassem. É uma oração subordinada. E quando fala gostaria de que, né? É uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Qual não seria? A última, a D. Os jogadores que foram convocados apresentaram-se ontem. Ela é uma oração de que tipo? É uma oração coordenada. Por quê? Porque ela não necessita de complemento. Quando você diz, os jogadores que foram convocados apresentaram-se ontem, eu não preciso de mais nenhum tipo de complemento. Ok? Sextão número 2. Leia a sentença. É preciso que ela se encante por mim. Chegou à conclusão de que saiu no prejuízo. Assinale a baixa alternativa e classifica, correta e respectivamente, as orações subordinadas substantivas destacadas. A resposta correta, pessoal, é a B. Oração subordinada substantiva subjetiva primeira. Por quê? Eu até coloquei já aqui entre parênteses em azul. É preciso... Eu posso substituir todo o resto por isso? Consigo. É preciso isso. Também não tem o sujeito para essa oração. Então, se eu não tenho o sujeito, ela está fazendo o papel de sujeito. Então, ela é subjetiva. Chegou à conclusão. Quando aparece o de que, antes do verbo, ela já tem uma dica que ela pode ser completiva nominal. Porque ela já está embutida na frase. E ela também é completiva porque eu pergunto para o verbo. Olha aqui, depois do saiu. Chegou à conclusão de que saiu. Saiu como? Saiu no prejuízo. Então, no prejuízo, também está complementando o saiu. Então, é oração subordinada subjetiva e completiva nominal. A questão 3. As orações sublinhadas estão respectivamente. Deduzo que a encomenda ainda não chegou. É claro que vamos viajar na sfera. Vocês viram que eu já coloquei em azul? As perguntas que eu posso fazer antes do que, para que eu possa fazer uma classificação mais rápida. Então, a resposta seria a qual? Ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e direta. Primeira. Por quê? Porque eu pergunto para o verbo. Deduzo. Deduzo o quê? Toda vez que eu faço a perguntinha o quê, é oração subordinada, objetiva e direta. E toda vez que eu não tenho sujeito na oração, é claro que vamos viajar nas férias, eu não tenho um sujeito. E toda vez que eu consigo substituir tudo que vem a partir do quê? Por a palavrinha isso, ela vai ser oração subordinada, substantiva, subjetiva. Assim como nós fizemos na questão anterior. Questão 4. Assinar a alternativa cuja oração subordinada é substantiva, predicativa. A resposta é a questão C. Toda vez que antes do que eu tenho o verbo de ligação, já é uma dica de que a minha oração é subordinada à substantiva predicativa. Meu desejo é que te formes logo. No caso, não poderia ser o E da questão B. Por quê? Porque o aluno que trabalha é bom, essa é uma qualificação do aluno. Então, é sempre o E que vem antes do Q, conforme eu destaquei aqui na frase em azul para vocês. Questão 5. Os homens sempre se esquecem. Que somos todos mortais. A oração destacada é... Ela é completiva nominal? Ela é substantiva objetiva indireta? Ela é substantiva predicativa? Ela é substantiva objetiva direta? No caso, eu até coloquei para vocês, né? Eu achei o Q. E antes do Q, o que eu posso perguntar para o verbo? Os homens sempre se esquecem de quê? De que que eles se esquecem? Que somos todos mortais. Então, toda vez que eu pergunto de quê, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Se fosse o Q, era direta. Mas, como eu perguntei de quê, ela é indireta. Ela não pode ser predicativa também, que a resposta é C, porque ela não tem verbo de ligação, né? Então, a resposta fica sendo AB. As orações coordenadas. Questão 1. Analise o funcionamento das conjunções de destaque nos seguintes enunciados. 1. Como proteja o seu dinheiro? Novia para você entender o efeito da crise global do seu bolso. E as melhores estratégias para enfrentar esses tempos de ato. Esse E está dando ideia de mais, de adição. 2. Internet sem sair do sofá. Novas tecnologias levam os vídeos da rede a TV da sala. Portanto, começa uma nova batalha pela sua audiência. Esse portanto não dá um efeito de conclusão? Portanto, né? 3. A verdade crua, assada e cozida. O novo estudo sobre os efeitos da carne sugere que ela pode ser nociva. Aí, mas, esse mas é sentido de oposição, apenas em excesso. É o argumento que faltava para quem adora um filé. Agora vamos à resposta. As conjunções E, portanto e mais, estabelecem entre as orações, respectivamente, relações D. A questão correta é a B, adição, conclusão e oposição. Questão 2 Texto da Unifesp E disse, Deus, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia acessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, Terei ainda adereite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhinha, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Assim, pois, riu-se Sara consigo, e que Deus lhe tinha falado, a conjunção pois, tem o valor do que? Um valor conclusivo. O pois, ela riu de uma conclusão, né? Ai, concluindo, né? E o pronome ler refere-se ao termo, que termo da oração? Ao termo Abraão. Foi para Abraão que Deus havia lhe falado. Os espaços devem ser preenchidos, então, respectivamente, como? Então, a resposta fica sendo a A. Conclusivo e Abraão. Muito obrigada por terem acompanhado a correção dos exercícios, exercícios, que foram feitos no plural e que tivemos a oportunidade de refazê-los hoje na nossa aula de revisão. Nos vemos, então, na nossa próxima videoaula. Um grande abraço. Até!